Música Olha, noite de domingo, a unidade do SAMU facionada para vir ter o alto bandeirantes próximo ao sítio dos padres teria acontecido um acidente aqui, teria uma pessoa no chão mas na verdade o acidente aconteceu, segundo informações, lá próximo à igreja de Santa Terezinha o senhor Manuel chegou até aqui pilotando a própria moto e entrou dentro de casa e desmaiou a equipe do SAMU, como vocês podem observar, bombeiros civis, chegaram até aqui no local mas quando chegaram, se depararam, o senhor Manuel estava deitado, estendido no chão a equipe do SAMU conversou com ele e ele disse que não estava sentindo nada e só tem apenas escoriações segundo informações daquele pessoal do SAMU, ele não vai ser removido para o hospital, o senhor Manuel o senhor Manuel, o que foi que aconteceu, o senhor Manuel? eu conheço você, você sai a saca mesmo, sai a saca eu comecei bebendo de lavar, aí fui passar no bumbum e eu, marcadrezinha, caí e o carro passou e voltou foi, não chegou, não chegou no pneu eu passei, bem, até perto de chegar no pneu e voltou, o cara me socorreu, estava de boa você veio até aqui, até o alto bandeirante de moto positivo você está sentindo alguma coisa? só o mesmo lado mesmo só um pouquinho da cachaça ainda o SAMU veio aqui e você não está querendo ir para o hospital não? não, está positivo, está de boa aqui está de boa, então quer dizer que você não quer ir para o hospital? não, de boa, de boa o SAMU fez a parte dele, veio aqui, quer ele remover, mas o senhor que não quer ir para o hospital mesmo, né? positivo, só cachaça mesmo só cachaça mesmo? é, positivo se você tivesse morrido? só Deus faz, né? porque tem dois, dois lugares você tem que agradecer a Deus, né? é, porque ele me trouxe, está aqui e o capacete, cadê? eu trouxe para beber capacidade comigo você está de capacidade? positivo mas será que, quem? mas você se acidentou, será que não foi com um litro ou foi com um carro, não, senhor Manuel? hum? você se acidentou, foi com um litro ou foi com um carro? a cachaça cachaça mesmo, né? foi você estava bebendo desde que horas? 5h da tarde até 5h da tarde, já é por volta de 23h, né? positivo bebeu um pouco, né? o senhor andou tanto aonde, o senhor tomando? só positivo, foi só no Milabá e Samombu foi, positivo tomou toda Brahma, Antártica? o que tiver, estou dentro Glacialzinho, tomou também? não, só a mesma Brahma mesmo vendeu nisso a Brahma, né? é deitado no chão aí, mas está tudo normal está, normal a sua mãe? minha sogra é igual a minha mãe é a equipe do Samu está aqui, ele está assinando familiares aqui, assinar como ele não cair para o hospital para tirar a responsabilidade todinha da equipe do Samu que veio aqui para atender ele ele não quis, não está sentindo nada disse que um carro quase passou por cima dele vamos falar com a sogra dele aqui a sogra dele aqui, ele chegou como foi que ele chegou aqui? chegou na moto, ele mesmo chegou foi, ele mesmo chegou mas quando chegou bem no caminho ali, ele já chegou gritando com o dinheiro que ele tinha, o carro tinha passado por cima dele é é porque o carro tinha passado por cima dele aí é normal quando ele parou bem ali, ele ia caindo com a moto com tudo de novo aí ele correu segurando o guidão da moto é baixo aí ele caiu no chão sozinho o carro passa por cima dele pô não é e o Samu veio aí para atender ele aí e ele não quis o atendimento do Samu quer não ele mesmo que não quis o atendimento do Samu não quer ir para o hospital ele não quis o atendimento do Samu quer não, quer não quer ir para o hospital não só leve aqui só leve aqui é só uma positiva tem sim tem sim tem sim tem sim fica em pé agora fica em pé aí só ver como você vai dar é só uma cachaça mesmo é faz um quatro aí faz o quatro faz o oito o que você é dá um pulinho aí tá tudo normal tá tudo tá positivo 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 tudo bem é verdade é é Manoel de Lima até Autônio só de Lima até Autônio aí o Manoel de Lima aí aí o acidente o Manoel que teria que foi informado ao Copom teria sido um acidente o Copom passou passou para o Samu que um carro teria passado por cima dele um acidente aqui no Alto Bandeirante mas um acidente segundo ele foi lá próxima igreja de Santa Terezinha e foi protegido foi protegido por Santa Terezinha e está aqui contando a história repórter Rai Lima para TV Difusora e aí